Olá, após participar na Rússia da sétima cúpula do BRICS, a presidenta Dilma Rousseff viajou para Roma, na Itália, onde fez visita oficial de um dia. A presidenta desembarcou em Roma na manhã desta sexta-feira. A Itália é um dos dez principais parceiros comerciais do Brasil. Cerca de 30 milhões de brasileiros têm origem italiana e há, na Itália, expressiva comunidade de origem brasileira. A agenda da presidenta teve início em uma reunião com o presidente Sérgio Matarella. Esse foi o primeiro encontro oficial de Dilma Rousseff com o presidente italiano, que assumiu o cargo em janeiro deste ano. Os dois chefes de Estado discutiram os principais temas da agenda bilateral, como comércio, investimentos, defesa, educação e fortalecimento das parcerias na área de pequenas e médias empresas. Depois, a presidenta se encontrou na Embaixada do Brasil com José Graziano, presidente da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O último compromisso da agenda foi uma reunião de trabalho com o primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi. O encontro teve o objetivo de aprofundar as relações comerciais e também as negociações sobre a mudança do clima e os desafios à paz e à segurança internacionais. A Itália é parceira estratégica do Brasil desde 2007. Depois da reunião com o primeiro-ministro da Itália, a presidenta Dilma Rousseff concedeu uma declaração à imprensa. Eu queria agradecer a recepção fraterna do primeiro-ministro Renzi, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui na Itália e cumprimentar também os ministros e as delegações dos dois países. Cumprimentar os senhores jornalistas, os senhores fotógrafos e os senhores cinegrafistas. Eu, de fato, tenho imenso prazer de vir aqui na Itália, um país com o qual o Brasil tem uma relação toda especial. Nós sabemos que, além da proximidade cultural, além do encantamento que nós temos pela cultura italiana e por tudo que a Itália representou ao longo da história da humanidade, a Itália, para nós, é uma parte indissociável da nossa nacionalidade. A Itália faz parte do Brasil contribuindo para a sua cultura, para a política, para a sua ciência, com os seus empresários, enfim, com as pessoas. E nós temos até uma palavra para designar os 30 milhões de descendentes de italianos que estão no Brasil. Chama-se Oriundi, o que para nós significa que vem da Itália. Por isso, eu fico muito feliz de estar aqui, estou aqui e me considero iluminada pelo sol desse país e também por toda a cultura, a ciência e as pessoas. A nossa coincidência de visões contribuiu lá em 2007 para elevar a relação entre o Brasil e a Itália, a categoria de parceria estratégica. Essa parceria estratégica, ela tem como base algumas questões que eu e o presidente, desculpa, eu e o primeiro-ministro e o presidente também, porque eu estive com o presidente na hora do almoço, eu tive a honra de ser recebida pelo presidente para almoçar. E quero dizer que nós compartilhamos uma série de valores. Compartilhamos a preocupação com a mudança do clima, o respeito aos direitos humanos, do qual a questão da pena de morte tem um papel central. Compartilhamos uma visão sobre a necessidade de inclusão social e justiça no mundo, compartilhamos uma preocupação para garantir a prosperidade e o crescimento dos países. E essa proximidade justifica que nós tenhamos assinado um plano de ação com 16 áreas chaves de cooperação, que eu vou dizer para vocês que são investimento, comércio, indústria, defesa, energia, cultura e educação. A Itália, para nós, é um parceiro essencial. 1.200 empresas italianas estão no Brasil, participando das mais variadas áreas, com destaque para essa grande inauguração que foi feita pela Fiat em Goiana, lá em Pernambuco, na produção do Zip, que é um carro efetivamente de ponta incorporando tecnologia da mais alta qualidade. E acredito que esse exemplo, ele se reflete em outras áreas. Você tem uma série de empresas que atuam no Brasil. Nós temos uma forte parceria na área da defesa, por exemplo, com o desenvolvimento de um produto feito por uma empresa, a Iveco, empresa italiana, que desenvolve um produto para o Exército Brasileiro Guarani. Além disso, nós cooperamos nas mais variadas áreas, na área de energia, na área também de telefonia, em todas as áreas estratégicas. No Brasil, é certo que há uma empresa italiana, petróleo e gás, energia elétrica, principalmente renováveis. Então, nesse aspecto, no aspecto de comércio, também o Brasil e a Itália têm todo um caminho a percorrer. E o que nós acertamos hoje foi que nossas relações se darão no mais alto nível entre os ministros e, com isso, nós queremos empoderar essa relação e garantir que ocorra alterações reais, modificações reais que levem esta relação a um patamar mais elevado. Eu também discuti, tanto com o presidente, quanto com o primeiro-ministro, as oportunidades de investimento que se abrem no Brasil, na área de ferrovias, por exemplo. Várias empresas italianas podem participar dos leilões, assim como na área de rodovias, portos e aeroportos. Eu, na verdade, convidei todos os empresários italianos a intensificar ainda mais sua presença no Brasil, por meio da participação nessa nova fase do programa. E a Itália é conhecida pela sua alta capacidade nessa área de infraestrutura e também numa outra área que, para nós, é muito importante, que é a área das pequenas e médias empresas. Sem sombra de dúvida, no mundo se tem um país que foi capaz de construir um tecido social complexo com as suas pequenas e médias empresas. Esse país foi a Itália e o Brasil tem muito a aprender. Nós temos, primeiro-ministro, desenvolvido as nossas pequenas e microempresas. E, portanto, essa parceria com os senhores vai ser excepcional para o Brasil. Além disso, eu quero falar agora da importância, para todos nós, da Expo Milão 2015. Eu vou visitá-la amanhã. E eu acho o tema da exposição Alimentar o Planeta, Energia para a Vida, é de todo o interesse do Brasil. E mais, acho que talvez este seja um evento que tenha a maior expressão nessa área de todos os ocorridos até hoje. Por isso, felicito imensamente ao governo do primeiro-ministro Renzi por ter organizado com tanta competência e qualidade. Estou com uma imensa expectativa para ver o pavilhão brasileiro, o Alimentando o Mundo com Soluções, onde nós mostramos, não só desde a tecnologia de alimentos até os nossos programas de fome zero. Mas eu estou com grande, grande expectativa, até porque o primeiro-ministro Renzi me contou a história da sua filha pequena, que só vai na Expo se puder brincar na rede, lá no pavilhão brasileiro. Então, eu acredito que eu vou ter, de fato, uma grande experiência nessa área. Por fim, eu queria dizer que externei ao primeiro-ministro Renzi a importância do que ocorreu na reunião dos BRICS com a constituição concreta do novo banco dos BRICS, porque nós já criamos o Conselho de Governadores, de Diretores e a alta direção do banco, assim como o acordo contingente de reservas que foi também assinado entre os bancos centrais dos cinco países BRICS. E disse para o primeiro-ministro da importância que, para nós todos, tem esse processo de incremento nos recursos para investimento em infraestrutura e atividades produtivas. finalmente, eu quero dizer que convidei e tenho certeza que ele vai aceitar o primeiro-ministro Renzi a visitar o Brasil. E assegurei a ele que nós receberemos de braços abertos. E, além disso, acredito que será importantíssimo porque será um evento empresarial, um evento educacional, devido à importância que a Itália tem tido no programa Ciências Sem Fronteiras e também na troca de pesquisadores com o Brasil, mas também por um fato que nós temos de prezar muito, que é a cooperação na área cultural. Então, acredito que vai ser um evento muito importante para o Brasil essa visita. Queria, então, agradecer e esperar a visita do senhor primeiro-ministro ao Brasil e nós teremos aí uma agenda, que eu acredito, de grande parceria, estreitamento de relações e grande amizade. Graças, muito obrigado. Graças. Depois dos compromissos em Roma, a presidenta Dilma Rousseff embarcou para Milão. Ela vai visitar neste sábado a Expo Milão 2015, uma das principais feiras de inovação e soluções criativas do mundo. O governo brasileiro participa com o Pavilhão, que tem por objetivo divulgar a capacidade tecnológica do Brasil de ampliar a produção de alimentos e de ajudar a atender as demandas mundiais de forma sustentável. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.